A inteligência artificial vai acabar com a humanidade Ah, você já fala, ah, já lá, vai ele de novo Ele vive falando isso, ah, porque é máquina e não fecha com robô Tá voltando pra 2018, tá reciclando pauta Não, 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 não Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é a mesma Vamos concordar com o carro exato Será que eu vou fazer react de robozinho lá do Boston Dynamics dando mortal? É fichinha, fi! Tá pra acontecer muito pior, presta atenção no que eu vou falar agora Eu quero falar pra você, presta atenção, mano Eu não tô zoando, o bagulho acabou, deu ruim, presta atenção Diferente de todos os outros vídeos que eu faço Que eu só vou lá e fico cagando regra por 10 minutos Dessa vez eu resolvi assistir algumas horas de conteúdo Pra tentar me informar um pouco melhor Porque esse é um tema que já mexe com a minha cabeça há muito tempo E assim como lá no começo da pandemia eu falei Vai dar ruim... A pesquisazinha que ele fez foi boa, foi boa Ele tá sendo modesto, ele fez uma pesquisa bacana, hein? Muito bom o vídeo E deu ruim? Dessa vez eu estou te falando o seguinte, meu querido Vai dar muito ruim, não é pouco não, é muito Ubassauro, inteligência artificial Quando você pensa em inteligência artificial, o que você pensa hoje? Você pensa o que? Ah, o negócio do chat GPT lá, respondendo perguntas Escrevendo o rap dos memes parte 2, cantado pela Anitta, né? Uns bagulhos assim Ah, o Mid Journey fazendo imagem Ah, não sabe fazer dedo, não sabe até ontem Agora a gente tá fazendo dedo, só fazer tudo E eu vou te falar por que figuras como essa aqui que tá aparecendo na tela aí Esse cara que era o vice-presidente do negócio de inovações e tecnologias da inteligência artificial do Google E também porque esses dois manos aí que fizeram o dilema das redes E que previram já o problema que a gente ia ter com redes sociais Por que figuras como esses e também com praticamente metade da comunidade que trabalha com inteligência artificial Prevê que nós estamos chegando em uma catástrofe iminente? Cara, é real isso aí gente, geral tá alertando Geral tá alertando E uma coisa que a gente tem que entender Quando geral começa a alertar É porque a gente tem que prestar atenção Entendeu? Os caras dizem Vai dar merda Vai dar merda É porque vai dar merda mesmo Entendeu? Mas é isso E ai de quem vem me falar Não é bem assim o que? Você quer saber mais do que eles? E outra, você quer saber mais do que robô? Você com essa cabecinha limitada? Com essa cabecinha que parece um amendoim? Um ovo? Eu não vou saber nada Você não vai saber nada Eles vão saber muito mais do que nós Presta atenção Esse vídeo aqui primeiro é sempre assim ó Tragédia Você assistiu os filmes lá? Você assistiu não? Olha pra cima Eu primeiro falo assim Viu? Vai dar merda E os caras falam Olha lá otário, olha lá otário O que acontece? Dá merda Eu sou cientista louco agora Exceto que eu não sou cientista E nem louco infelizmente que eu adoraria estar louco Mas a grande realidade é que tá dando merda Vai dar merda cada vez pior E eu vou falar pra vocês aqui E você cala sua boca e presta atenção! Esse cara do Google aí Ele trabalhou no primeiro robô que eles tentaram treinar Pra ter uma inteligência artificial E quando eu digo inteligência artificial Eu sei que a nossa cabeça tem dificuldade de assimilar E nós estamos falando de inteligência de verdade que nem a nossa O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de olhar pra questões e situações E resolvê-las de maneiras críticas, criativas De procurar soluções de que um mais um é dois É usar nossa linguagem pra poder solucionar problemas Seu grande lance galera Assim há muito tempo já Que as linguagens de programação resolvem muitas coisas Mas elas resolvem aquilo que a gente manda elas resolver A grande inovação agora é que Essas configurações de inteligência artificial Elas estão aprendendo a resolver problemas E aí a gente tem que lembrar como é muito rápido esses processos E uma das coisas que a gente pode dizer que é vantagem Se é que a gente pode dizer isso de ser um pouco mais velho É porque a gente viu alguns processos Eu me lembro muito bem A primeira vez que eu vi um computador na minha vida Saca? Era um bagulho bizarro Saca? Você tinha que operar no MS-DOS O computador não tinha HD Você tinha que enfiar um disquete de boot Que era um disquete largo assim mole Você enfiava ali Ali tava o sistema operacional E aí você tinha que mexer naquela tela preta Se você quisesse desenhar Você tinha que usar um programa que chamava Polilogo Não tinha mouse Então era tudo comando Então você digitava um comando lá O bagulho fazia um triângulo Digitava outro comando fazia um círculo Saca? Naquele monitor monocromático bagaceiro Em pouquíssimo tempo Olha a transformação galera Vamos parar a pensar A galera foi pra lua Utilizando um computador Que é Sei lá Um centésimo da capacidade de processamento De um celular de 20 anos atrás E nós estamos falando em um curtíssimo intervalo de tempo Então pare e pensa Se hoje a gente tá Sofrendo uma avalanche de propaganda Daquilo que é possível se fazer Utilizando essas plataformas de inteligência artificial O bagulho que nasceu ontem O chat de ABT nasceu ontem E veja o quanto ele evoluiu de ontem pra hoje Imaginem isso em 2, 5 anos Por isso que o Cauê tem razão sim A emergência climática é coisa pra daqui a 20 anos É muito perto A emergência que pode surgir a partir do desenvolvimento dessa tecnologia É coisa pra um ano ou dois É muito mais rápido Por isso a necessidade de a gente começar a pensar Nesse desenvolvimento E o que que motiva esse desenvolvimento Que é o principal Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho Se isso é inteligência E o que essas inteligências já desfiais têm Não é modo de dizer É inteligência Que nem a nossa Ah Cauê Que nem a nossa não É no momento não é que nem a nossa Mas amanhã vai ter melhor E fala de alma pra mim Que eu já vou Ai não porque a alma Não porque o ser humano tem Presta atenção Esse cara ele treinou um braço mecânico lá no Google Pra tentar pegar um brinquedinho do chão Braço não tinha câmera lá no chão Braço não tava usando sensores Não é que nem um braço que constrói carro lá no Japão Estamos falando de um braço simples Que tentava pegar o negócio do chão E aí ele mostrava a mãozinha A câmera e a câmera olhava e falava Não, não pegou a coisinha Ele ia lá e tentava de novo Não, não pegou a coisinha Pra ver se ele aprendia a pegar as coisinhas do chão Eram os brinquedinhos de criança Ele ficou meses lá assim Tentativa e erro Errei Errei de novo Qual o lance? A câmera que ele mostrava se ele pegou ou não Mas não tinha um olho no braço Isso que eu tô querendo dizer Ou seja, não havia uma câmera filmando onde pegar a bolinha Então era o braço pegando no tato mesmo Até achar onde pegar É isso que ele tava tentando aprender O bagulho é bizarro, galera O bagulho é bizarro E de novo até que um dia ele Opa, peguei a bolinha Peguei a bolinha O cara que fez o robô até falou Parabéns, gastamos milhões pra fazer o robô que pegou a bolinha O que aconteceu? Em poucos dias ele aprendeu a pegar tudo Aí você fala Não, não é aprendeu Não, é aprendeu Ele literalmente aprendeu Presta atenção Sabe quando você pegou a criança Pra mim o maior risco é esse, gente É A gente desenvolver Modelos de inteligência artificial Que aprendam Porque aí Qual é o limite do que eles podem aprender? Saca? Eles podem nos superar rapidamente E aí vai saber o que eles vão querer fazer Isso é o mais É Skynet total O bagulho é Skynet total Saca? Não é um bagulho louco Não é um bagulho viajando Ai meu Deus, eu tô maluco A gente tem que apavorar mesmo Pra quê? Pra que as pessoas percebam a necessidade De regulamentar o desenvolvimento dessas tecnologias Quer dizer que vai acontecer isso? Ai meu Deus, é o apocalipse agora Vamos ter o apocalipse da Skynet É inevitável Vamos todo mundo se pendurar num monte de balão De gás, hélio E vamos todo mundo virar o padre do balão Vamos sumir Não, não é isso Mas se a gente não falar nesses termos A galera não tem noção Porque tem uma coisinha chamada capital Que faz com que essa galera Simplesmente esteja nem fodendo Pros riscos Ah, vai ter risco? Foda-se Talvez eu já esteja até morto Eu quero ganhar meu dinheiro agora Ah, mas depois nós vamos explodir o planeta Foda-se Não é assim que o capitalismo trata as coisas Não é assim Não é por isso que nós estamos fodendo com a porra toda No meio ambiente Porque isso é o capitalismo O capitalismo ele não Ele é um É um tumor no planeta Entendeu? Ele é um tumor Ele consome tudo Ele engole tudo Ele não para de crescer Só que esse crescimento significa Definamento ao mesmo tempo Porque quanto mais o capitalismo cresce Mais a humanidade definha Entendeu? Já passou da hora da gente superar essa porra Porque a gente não se fragou disso ainda Olha Massa O capitalismo é produtivo Deu para inventar um monte de coisa Hoje nós temos tecnologia para acabar com a escassez Ok Vamos superar essa porra É só isso que nós temos que fazer as pessoas entenderem Não é uma questão de Não é uma questão moral Não é uma questão de opinião Se nós não superar essa porra já era E vai ser muito rápido Muito rápido Entendeu? Esse é o grande lance A galera não tem noção Que nós não estamos falando uma coisa Ah, daqui a mil anos Ah, daqui a senha Não, galera, não Nós temos que superar essa porra agora Nós temos que começar Porque é o seguinte O grande lance, tá É que a galera começou assim Principalmente depois lá Do fim da União Soviética Aquela parada do Fukuyama Lá do fim da história Mesmo a esquerda Começou Ah, não, né Ah, vamos Vamos contemporizar aqui Vamos falar Ah, esse papo de revolução É muito antiquado Isso aí é uma esquerda jurássica Então vamos abolir a palavrinha revolução Não vamos falar disso Não, não é legal É, vamos tentar lutar aqui Direito trabalhista Direito de minoria Vamos tentar perfumar a bosta do capitalismo Pra gente comer uma bosta perfumada Sei lá, vamos fazer qualquer coisa Mas não vamos falar mais no que tem que falar Nós temos que começar a falar do que tem que falar Deixa eles nos taxar de utópico Deixa eles nos taxar de louco Porque nós somos aqueles que são os mais necessários Porque nós estamos falando a única coisa que pode nos salvar, galera O que nós estamos falando é a única coisa que pode nos salvar Ou a gente elimina a lógica de reprodução do capital E começa a utilizar aquilo que a gente já sabe Aquilo que a gente já tem Né Pra construir uma sociedade diferente Entendeu Porque o socialismo A superação do capitalismo Não significa voltar pro passado Significa ir pro futuro Entendeu Não vamos eliminar o que a gente já construiu A tecnologia que a gente já conhece Que a gente já domina As coisas que a gente já tem Não, é daqui pra melhor Porque se não for Vai ser daqui pra pior Esse é o grande lance, galera Aprendendo lá como colocar o Ai, o cilindro no buraquinho do cilindro E o triângulo no triângulo Aí ela consegue Aí faz o barulhinho Cai lá E o pai fala É exatamente isso que o robô tá fazendo Ele mostra pra câmera e fala Ó, aprendi Eu não tô viajando Não é não Isso não é inteligência Isso é literalmente inteligência Não é um robô que foi programado pra falar É literalmente inteligência, gente Porque veja Não vamos confundir conhecimento com inteligência Entendeu Uma pessoa pode ter muito conhecimento E não ser brilhantemente inteligente E vice-versa A pessoa pode não ter muito conhecimento E ser extremamente inteligente Eu acho que a melhor maneira de definir Inteligência E mesmo assim ela é complicada É limitada É capacidade de se adaptar às situações Entendeu Você Vamos tentar dar um exemplo aqui Ah, como é que nós poderíamos saber Quem é mais inteligente Vamos simular determinada situação Vamos supor que fosse possível existirem Duas ilhas Idênticas Duas ilhas idênticas Tudo que tem numa tem na outra No mesmíssimo lugar Você tem uma árvore no lugar aqui E tem uma árvore no mesmo lugar aqui Da outra As ilhas são iguais O que tem numa tem na outra Ilhas desertas Só com a natureza Nós pegamos e botamos no mesmo dia Duas pessoas Uma em cada ilha Só com a roupa do corpo A ilha é igual É o náufrago Largamos o náufrago lá na ilha E a gente deixa as duas pessoas lá Depois de um mês a gente volta E a gente olha como é que um está vivendo E como é que o outro está vivendo O que se adaptou melhor O que encontrou melhores soluções para viver É o mais inteligente Tá E ainda para esse exemplo funcionar As duas pessoas teriam que ter o mesmo histórico De aprendizagem Teriam que ter o mesmo conhecimento Por isso que é um exemplo absolutamente hipotético Mas o que eu estou tentando demonstrar é que Inteligência é capacidade De criar soluções Para se adaptar Às circunstâncias Para melhorar as condições de adaptação Do indivíduo às circunstâncias Isso é inteligência É capacidade de resolver problemas O mais inteligente É aquele que resolve De maneira mais satisfatória E mais rápida Os problemas Isso é inteligência Então o que ele está falando é inteligência sim Porque a partir do momento Que o bracinho mecânico lá Está aprendendo a pegar a bolinha E que ele aprende a pegar a bolinha E que para pegar a primeira bolinha Ele demorou dois dias Mas depois que ele pegou a primeira bolinha Ele nunca mais errou de pegar a bolinha Ele aprendeu Ele se adaptou Ele aprendeu a resolver um problema Que era o problema que ele tinha Como que pega a bolinha Ele aprendeu a pegar a bolinha Isso já não é mais um problema Ele vai se adaptar para outras coisas E qual é o limite De uma inteligência Que é capaz de aprender A galera começa a pensar assim Tá, mas Humberto Isso aí Não vai ser uma ameaça para a humanidade Porque essa galera Não tem como manipular pessoas Vão construir um exército de robôs Vai ser a Skynet O Cauêzão vai falar disso Ele acertou em cheio A gente sequer é capaz de prever O que pode acontecer O risco é justamente esse Ser absolutamente imprevisível A única coisa que a gente sabe É que tem potencial Para desenvolver uma inteligência Muito maior que a nossa Tá E isso pode produzir qualquer coisa Pode ser um exército de robôs Pode manipular pessoas Pode Tem muitas formas de fazer isso Vamos supor que essa inteligência Entenda que o problema Do planeta é a espécie humana E decida acabar com a espécie humana Como alguns filmes já sugeriram Pode acontecer Aliás, a gente sequer consegue prever O que pode acontecer E esse talvez seja o maior dos riscos